E aí galera, tudo beleza, tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao Sevent Days to Die. Ninguém sabe ao certo como é que é. A epidemia começou, nem como que ela se espalhou tão rapidamente. Vários países tomaram todo tipo de medida possível para conter, mas realmente a epidemia se espalhava muito rapidamente. As pessoas foram levadas aqui para onde a gente está nessa região da América, porque outros países realmente abandonaram e usaram armas atômicas para tentar conter as hordas gigantes e zumbis que se criaram. A gente pensou que estava tranquilo nesse lugar, mas realmente a epidemia chegou até aqui. Poucas pessoas conseguiram escapar. Talvez se as pessoas tivessem se ajudado um pouco mais no começo, mais pessoas tivessem conseguido sobreviver, teria sido diferente, mas o fato é que o ser humano, quando tem uma dificuldade, onde precisa se ajudar, é onde o ser humano revela a sua pior face. Hoje a Terra está cheia de bandidos, poucos sobreviventes, e além disso nós temos um agravante que são os animais. Os animais conseguiram sobreviver e como os seres humanos não estavam aqui, eles se reproduziram muito. Então a Terra agora está povoada de animais perigosos, ursos, hienas, rinocerontes, tigres, leões, todo tipo de predadores. Como se não bastasse isso? As armas nucleares que foram usadas em outros países, já tem um anúncio de que irá causar um grande inverno nuclear, então além de tudo a gente deve esperar que toda a Terra congele, que as plantas morram e os animais também pereçam com esse frio. Agora só nos resta viver e tentar encontrar um lugar seguro antes que esse inverno chegue. Realmente a maior dificuldade é tentar encontrar a comida. Sejam todos bem-vindos ao modo Starvation. E aqui alguns quests que abriu. Nós vamos tentar, dessa maneira, aprender a sobreviver seguindo os quests. Isso aqui é tudo quest que está abrindo. Se você vai jogar aí, siga os quests. São centenas de quests que vai abrindo. Quem estiver interessado em saber mais sobre o modo, tem o primeiro vídeo aí, que mais ou menos eu falo o que tem no modo. Agora a gente vai se concentrar só na sobrevivência. Vamos fazer os nossos quests. E tentar não morrer antes da noite. É preciso descansar em cima da cama, senão você fica maluco, né? E tem que ter muito cuidado com os animais. E aqui os zumbis têm feral por todo o mapa, eles correm. Tem áreas radioativas. Os animais, os animais, você pode criar e domesticar eles. Ele não nos... Eu acho que aqui não nos... Não nos remete ao trader, sabe? Nós estamos no basic ainda, né? É, tem do farmer, tem de tudo. Nós estamos no básico aqui. Então sempre vai ter um quest ali do lado. Claro, eu posso tirar ele, mas vamos deixar, tá? Aqui não tem como correr pro trader e fazer missãozinha, pegar comida, tá vendo? Ali já tem um leopardo, branco. Vamos ver se eles nos deixam um pouco em paz, né? O problema é seguir pra onde, né? Nós temos que sair dessa área do gelo, né? Vamos selecionar o nosso quest esse aqui, né? Porque de repente é esse aqui que nos leva ao trader, tá? Gaster Pants, vamos... É, deve ser esse aqui, mas ele... Vocês viram ali que eu tive que selecionar, gente. Às vezes tem que... Eu não sei se ele vai indicar onde é que tem um trader, mas seria bom pra nós. Talvez a gente consegue pelo menos uma comida, alguma coisa assim, sabe? Nem sei onde é que tá o bicho aqui, não tô nem olhando. Então, vamos lá. Não, não tem um ponto ainda Pontos avaliáveis 1 Bom Tentar fazer os quests aqui para ver se a gente chega em algum lugar Deixa eu pegar bastante madeira, fazer uns clubes, logo a gente vai ter que subir em algum lugar Não adianta sair correndo aqui, o lugar é cheio de bichos Então tem que ter paciência no começo O FPS está bom da forma que eu regulei Se vocês olharem aqui está 50, 60, não sei se dá para ver Lá de esquerda Tem as imagens e tem tudo no primeiro vídeo de como regular Mais ou menos como está lá, o que significa as coisas O que é isso? Vai ser uma grande dificuldade a gente achar comida aqui, ok? Vamos colocar a nossa campfire e vamos ver para que lado a gente pode ir Locate trader Está para cá, gente? Não disse quantos metros Ah, mas está perto, lhe demos sorte Apesar de que é no gelo e não é uma boa ideia Tá, só corre Na hora, hein? Senão a gente podia ter se afastado do 3 Vocês viram o bicho? Brrrrrr Bom, preciso pegar pedra, preciso pegar tudo quanto é coisa Mas, principalmente, eu teria que pegar flecha, cara Ai, para onde? Para cá Bem que podia ser em uma área verde, né? Brrrr Ah, está ali, o abominável é o homem das neves, cara Esse aí te persegue 200 quilômetros Cara, você está brincando comigo, né? Não Ah, vamos embora Vamos ver se ele desiste Eu vou correr reto, gente Para ver se ele desiste Ele te mata com dois tapas, esse cara Eu não queria levar ele até o trader Ok Conseguimos chegar no trader Porque já é uma cobra Ai Gente, é uma picada de cobra Que significa morte, tá? Bom, com certeza a gente não pode ficar dentro do trader de noite aqui Nós não temos nada para vender para ele É... Seu dinheiro é bem-vindo aqui, né? Ok Já que o nosso dinheiro é bem-vindo Nós não temos muito o que fazer Não temos muito o que fazer aqui no trader Mas a gente ganhou uns pontinhos, né? Nós temos 11 pontos Ah... Para fazer... Aqui está level 24 Deu ser meu coisa Deixa eu ver se é realmente Toe Smithing E vamos fazer A... Um axe de novo, né? É, realmente Agora já saiu level 50 Então... É... Eu realmente só estou relembrando É assim que aumenta as ferramentas, né? E o armamento Por enquanto a gente só pode botar um ponto aqui, né? O próximo será no player level 5 E a gente está recém level 0, né? Level 1 Ok? Vamos tentar pegar todas as coisinhas Todos os lixinhos Tudo que tiver aqui no trader, né? Qualquer coisa aqui é muito importante A gente vai que a gente pode achar uma coisa boa aqui, né? Não tem nada de nada Mas tem uma roupa Pode achar Ó... Uma camisa, ó Isso aqui me dá mais 5, ó De proteção contra o frio, ó Porque isso aqui me dava, ó... Estelação 1 mais 2 Então tudo isso é importante No começo Qualquer coisinha que tu consiga pegar, sabe? Eu não consigo pegar do chão Tudo no começo é importante, gente Qualquer porcaria que tu consiga pegar, sabe? Antes que comece A fome é severa, né? Não parece nada, gente Mas isso aqui... Ó... Tem uma semente mixer aqui, ok? Não é muita coisa Mas já ajuda Tem uma chemistra destruída, né? O nosso exame é de uma cidade De uma casa Alguma coisa Para pegar panela Essas coisas Para a gente cozinhar, né? Diz que essa... Ah... A porta já está destruída também Uma pena, né? A gente ia precisar de prego Mas temos 3 fitas, né? Isso aqui é muito importante Para fazer o split, né? Nós temos de clutch Mas clutch, de repente A gente consegue aqui Em algum lugar Ainda não adianta Esse cofre não consegue abrir Pode ser que a gente ache Uma latinha de comida aqui, né? Uma grelha já está na mão Precisava achar uma casa Para nós passar Antes da noite, né? Que horas são? Onde é que está o horário? Lá embaixo À esquerda Está o horário lá, gente 11 e 18 Mais uma roupinha Não Ó, vocês viram a carinha de alegre Que ele fez? Conforme for acontecendo As coisas Eu vou mostrar para você É por causa do ambiente Assim, que tem cadeira Tem alguma coisa Ele fica contente Senão a gente fica Louco, gente Se a gente não descansar A gente fica louco E aí fica muito ruim, sabe? Ele sorria assim Porque ele está bem Ok Tá, nós precisamos fazer mais Frame, né? Fazer todas as coisinhas Junto no começo É demoradinho Esse cachorro não é agro Tá bom, gente? Esse aqui é um cachorro Um pastor alemão Ele é domesticável, tá? Ó Então só para vocês saberem De repente o cara Viu o cachorro aí Ah, o cachorro não te mordeu Tem vários bichos Que podem ser domesticados Aqui o cachorro não deles Tem a fêmea E eu vou só ir falando As coisas Conforme a gente for encontrando, tá? Tem a fêmea e o macho Os dois podem ser colocados Numa gaiola E pode ser tirado o cachorrinho Tá bom, né? O deserto é um lugar muito bom Porque tem porquinho, né? Tem porco e yuca, né? Vamos catar essas yuca aqui Que ela vai fazer falta Mas vamos ter que sustentar Só de yuca, provavelmente, no começo Bom Vai ser Vamos ter vídeos Tentar fazer vídeo Aí hoje Bom O que acontece A gente chegou Encontrou o trader Tá 89 Fahrenheit Deixa eu arrumar essa Essa temperatura aqui Você sabe nesse antigo Como é que arruma, né, gente? Vocês vêm aqui, né? E escreve STU aqui, né? STU E põe o C, ó Ó Viu que foi pra Celsius A temperatura foi pra Celsius, ok? Porque aqui não tem aquela regular Se vocês tiverem esse problema De vocês Que vocês forem jogar, ó Tá 32 graus Então Não dá pra gente ficar aqui Senão a gente vai morrer de sede, tá? Eu não olhei o que tem no trader aqui Ai, porque eu quero sair logo daqui Mas a gente vai deixar pra fazer isso No próximo vídeo Eu não sei se eu vou pra direita Pra esquerda, né? Nós nascemos aqui Estamos aqui Não, vamos ir pra cá Porque eu não quero entrar no frio Porque o frio dá fome Então nós vamos ir nessa direção E agora são Meio dia Daí a gente tem que achar um lugar Pra passar a noite Esse foi o início A gente não viu muita coisa Viu um puma Viu um cachorro Mas vamos tentar fazer tudo direitinho Pra ficar vivo Nessa terra inóspida Não esqueça de deixar o seu comentário, gente E como eu sempre vou fazendo as coisas devagar Se vocês quiserem Tem uma série antiga Do Starvation que eu fiz Onde eu faço todas as coisas nela Claro que não é um tutorial Mas é uma série Se vocês quiserem Vocês podem ir assistindo ela Pra aprender Vocês que vão jogar Pra ir tirando as dúvidas de vocês Só que naquela época lá Ainda não tinha sido lançado Um inverno nuclear Aqui nós vamos ter que enfrentar Um inverno nuclear Não sei como é que vai ser Quanto tempo vai demorar Pra chegar, ok, gente? Então na descrição do vídeo Eu vou deixar O link da série antiga Tá escrito Tá escrito Série antiga Bom Então é isso, galera Esse aqui foi mais um videozinho De Seven Days to Die Espero que vocês tenham gostado Ele vai ficando por aqui Até mais Valeu!